Nesta segunda, às oito e meia da noite. Porque ninguém escuta a gente. Eu não quero mais ficar aqui. Como é que elas vão escapar dessa? Dani! Psiquititas. E em seguida. Quero contratá-los para fazer um tour com vocês como protagonistas. A novidade tem um problema. Não podemos tocar com Miguel até que se esclareça tudo. Rebelde. Nesta segunda, no SBT. Rebelde.